Rintaro Amami Aquele que ainda não havia revelado Seu talento super colegial Para o resto de nós Estava caído Morto no chão Oh, Rintaro? O que no mundo? O que o diabo está acontecendo? O que aconteceu? Ouve, conta ouvir Barulho Ah, não Sangue Muito sangue O que é que tem, Rintaro? Qual o problema dele? Ele está morto Ah, morto? Ah, mas que pena Ah, como você pode ser tão calma? Ah Ah, não é? Chui te examinou o corpo do Rintaro E chegando mais perto dele Mais perto da boca dele Para haver uma respiração humida Estou eufórico Nós chegamos tarde demais Ele então balançou a cabeça Tarde demais Está dizendo Que ele está morto Ele morreu? Ai, cara Vocês não estão vendo Quem está morto? Minha visão começou a embaçar E minhas pernas começaram a tremer Mas por pura e completo desespero Eu continuei pensando Por que o Rintaro estava aqui? E O monitor está desligado Wait Será que Não estava mais aparecendo A imagem do Monokuma Significa que O Mastermind está morto? É Só pode ser isso Significa que o Rintaro era Sério? Não, não é possível Significa então Que o Jogo da Morte começou O quê? O Jogo da Morte? Ah, então Alguém matou o Rintaro Espera Talvez não Como assim? Talvez não O que você quer dizer com isso? Talvez O Jogo da Morte Não tenha começado Talvez ele Tenha acabado Acabado? Como assim? O Mastermind O Rintaro era o Mastermind O que? O Mastermind? Eu não sei como Ele morreu Mas Se o Rintaro estava aqui Na biblioteca Antes do tempo acabar Então tem uma grande chance Do Mastermind Ter planejado isso E se ele está morto E se ele está morto Agora Oi Não O que? Ai meu Deus Não 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 era o Rintaro Não é Droga Mas que alívio O assassinato aconteceu Bem antes do tempo acabar Monokuma? Mas como? Eu tenho que admitir Eu estava ficando nervosa Com o Jogo da Morte Não começando Céus Vocês sabem Como me deixar Com suspense Como? O Mastermind Controlando Você está Hã? Com o Mastermind Você está falando Da pessoa Me controlando E você Achava que era O Rintaro? Ah Mas que imaginação Mas é claro Que vocês estavam errados Se o Mastermind Tivesse morrido Então o Jogo da Morte Estaria acabado Mas A vítima foi Rintaro Amami O super colegial Quem liga? Ninguém mais Ninguém menos Do que ele Do que você está falando? Chuit O que isso significa? O que está acontecendo aqui? Ele O Monokuma está errado Não está? O Rintaro Não é o Mastermind É Nós Nós chegamos a essa conclusão Quando os sensores Desligaram Não é? Ninguém mais Estava aqui na biblioteca O Rintaro era o único Que podia ter movido a estante É Não faria sentido Que ele estava tentando Usar aquela porta escondida Porque Ele era o Mastermind Não Mas Se ele era o Mastermind Então Por que o Jogo da Morte Não acabou ainda? Por que? Por que ele está morto? Isso não faz o menor sentido Por que ele viria pra cá? Não adianta Eu não sei Eu não sei Chuit Ah As fotos Mas por onde Tinha que era as fotos? Eu tenho certeza Que as câmeras Conseguiram captar No momento Que ele chegou na biblioteca E Nessa hora A porta da biblioteca Abriu rapidamente Oh pessoal Ah Tzumugi Não fica assim Não olha Rintaro Mas Por que? Ah Rintaro Céus Ainda bem Eu achava que era um monte de terra Amontoada Entendo então Isso está finalmente acontecendo Afinal Mas que mundo É cheio de piadas Como essa O que? É uma mentira Não é? O meu doce Rintaro Está morto Digo Foi morto Rota forte É É a mesma coisa Mas que irônico O cara Que queria ficar vivo Acabou morrendo E o cara Que queria morrer Acabou sobrevivendo Então Será que alguém Pode explicar isso? Não Uma explicação Não é necessária Graças ao bônus De primeira morte Não precisamos De uma class trial Então Não precisamos Perder tempo Com isso dito Se você For um assassino Que matou Rintaro Levante a sua mão Aquele que matou Rintaro? Eu sabia Um homem degenerado Foi quem matou Rintaro Não foi? Como você sabe Que foi um garoto? Eu sei Tá legal? Crimes violentos São quase sempre cometidos Por violentos Homens nojentos Que imbecil Como ele se atreve A morrer assim? Quem foi Que fez isso? Eu vou acabar Com sua raça Te mandando Para o espaço Não fique Com tanta raiva Enviar alguém Para a graduação Vai ser um adeus Bem agradável Não foi isso que eu queria dizer Enfim Foi quase isso Ou então Podemos enviá-lo De um jeito mais hostil Com um monte de garotas Populares Isso também vai ser legal Mas se tivermos Que ir mais agressivos Podemos trazer Os exiles Eu não vou olhar Eu não quero olhar Para esse corpo morto Nada vai bater Um funeral É bem melhor Do que Um casamento Eu vou Jogar Todo casamento Fora Porque funerais São insano Então o que fez isso Vai mesmo Se graduar Pode apostar Eu sou muito severo Com as regras E eu também Sou muito severo Com garotas de caixas Eu te maquedo Por elas Então parabéns O assassino Que matou ele Pode aparecer Levantando a mão O que? Ninguém levantou Sua mão? Ei Vocês me ouviram? É só você Levantar a mão Que você vai Se graduar Seu idiota What? Ninguém vai Ninguém está Se revelando O que está acontecendo? Eu já entendi Um assassino Acha que não precisa Do bônus De primeira morte Para ele É melhor Uma Class Trial Como é? Muito bem Então Eu darei O assassino Que ele quer E farei Uma Class Trial Ai meu Deus Agora Está ficando Interessante Espera aí O que diabos Está acontecendo? Como eu disse Como eu disse Antes Faremos Uma Class Trial Para que Vocês Mais tardes Possam Encontrar O assassino Que matou Rantaro Se vocês Acertarem Vocês vão Punir O assassino Mas se Vocês Errarem Então Vai Todo Mundo Para o Brejo Vai O cérebro Despedaçar Vai Tudo Para os Ares Todo Mundo Exceto O assassino Será Punido Foi o que Ele quis Dizer Todo Mundo Exceto O assassino Todo Mundo Esse Resultado É bem Pior Do que O Outro O Assassino Deveria Dar Um Passo A Frente Mas antes Que a gente Faça Class Trial Vocês Precisam Investigar Se vocês Não Investigarem O assassinato Não vão Conseguir Argumentar Sobre Quem Fez Então Você está Dizendo Que precisamos Investigar Nós Mesmos Mas É claro A investigação É o que Faz o Jogo Da Morte Ser Muito Legal Vocês Precisam Investigar O crime Para Descobrir A Verdade O Trabalho Duro Do Assassino Vai Fazer Essa Trial Ser Mais Interessante Do Que Eu Pensava Tá Legal A Trial Vai Começar Em breve Então Por Favor Investigue Com Tudo Que Vocês Têm Vamos Começar Então Espere Por Onde Começamos Estamos Atrás Do Assassino Que Matou Rentaro Certo Se Não Conseguimos Descobrir Quem É O Culpado Então Seremos Aniquilados Com Certeza Eu Não Quero Ser Aniquilada As Garotas Deveniam Viver Pelo Menos Eu Sou Fofa Demais Você É A Última Pessoa Que Pode Ser Chamada De Fofa Você Aponta Isso Para Seus Peitos Enormes Meu É Eu Concordo Você É Fofa Mas Não Vamos Brigar Apenas Tentei Imaginar Isso Como Um Drama Policial Ou Um Mangá De Detetive É Uma Boa Maneira De Pensar Mas Certo Sweet É É Só Confiar No Sweet Ele É Detetive Eu Estou Com Problemas Eu Nunca Vi Nenhum Drama Ou Limangá Não precisam Se esforçar Tanto Só precisamos Conversar Com o Cadáver Um cadáver Não é apenas Uma pessoa Morta Com ele Nós podemos Assumir Mais a Téria Que uma Pessoa Viva Sim Ficar Ficar Cara Com o Cadáver Te fará Aprender Muitas Coisas Por que Você Tá Ficando Tão Animada Assim Você Não Você Não gosta De Cadáver Gosta Mas Um De Nós É Realmente O O Culpado Isso É Verdade Acho É Só 1 15 Ai Meu Deus Eu Pulei Esse Não É O Problema Eu Pulei Sem Quer Droga Quem Diabos É O Culpado É É Você Ou Talvez Seja Você Inimigo Migo Mimoi Quem É O Culpado Sato Ou Sabe Vocês Não Podem Escolher Assim Tá Todo mundo Competindo Pra ver Quem É O Mais Paranoico É Isso Não É Nada Chato Mesmo Espera Eles Disser Não Nós Não Podemos Acusar Uns Outros Assim Por Ora Só Temos Que Confiar Uns Nos Oi Eu Pulei Isso Também Eu Fui Hã Se Todos Nós Deixarmos Confiar Uns Nos Outros Então Vai Estar Tudo Acabado Nós Temos Que Acreditar Uns Nos Outros Inves Sigar Esse Caso Inves Sigar Ao Mesmo Que Não Confiar Uns Nos Outros Não É Completamente Diferente Do Que O Monokuma Quer Façamos Não Você Foi Tão Direto Que Foi Lindo Você É Lindo Vamos Namorar Agora Igual Todo Fanão De Não Eu Só Disse Que Eu Tinha Mente Você 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 Detetive Agora Que Nós Precisamos Investigar Você Se Tornou Super Confiável Ó Eu Não Sou Detetive Que Eu Já Disse Isso Antes Mas Tudo Bem Eu Concordo Mas Alívio Alívio Ninguém Desistiu Ainda É É claro Que eles Não Desistiram Eu Não posso Mudar O que Já está Acontecendo Tudo Que foi Feito Foi Feito Ou Então O Rental Morrer Não Daria em Nada Eu Tenho Que Fazer Isso Eu Não posso Desistir Nós Temos Que Escapar Daqui Nós Vamos Conseguir Com Certeza Então Vamos Começar Precisamos Fazer Isso Para Que A morte Do Pobre Rental Não Seja Em vão E Que Possamos Sobreviver Sim Vamos Encontrar O culpado Que Matou Rental Você Está Certo Vamos Lá Obrigada Shuit Muita Coisa Aconteceu Em tão Pouco Tempo E Eu Não Pude Aguentar Tudo Sozinha Mas Eu Sei Que Eu Preciso Batalhar Contra Essa Classe Trial Se Eu Quiser Proteger A Todas Aqui A É Muito Preciosa Minha Nossa Cara Ai Ela É Tão Protagonista Esse Não Era O Clima Que Eu Estava Esperando Mas Tá Tudo Bem Pelo Menos Vocês Estão Entrando No Jogo Você De novo Que caralho Você tá fazendo Aqui agora Não seja Tão rude Eu vim aqui Trazer Pra vocês Um Presente Isso Está Me Dando Rib Rib Dib Que Que Isso Um Caderno Que Vai Matar Qualquer Um Que O Nome Esteja Nele Seria Isso Um Def Ops Foi Mal É Só O Arquivo Monocuma Você Fez Isso De Propósito Não Foi O Arquivo Monocuma É Um Documento Detalhado Que resume Tudo Do Corpo Morto Mas Não Tem Nenhuma Informação Que Aponte Ao O Culpado Isso Arruinaria A Trial Eu Não sei Talvez Vocês Consigam Tirar Algo De Útil Disso Ou Investigando Quem Sabe Arquivo Monocuma Como Se Eu Fosse Acreditar Em Quem Fez Ele Nós Acreditando Ou Não Definimos Pelo Menos Olhar Não Acha Atua Diz Que Não Deveríamos Tirar Nossos Alhos Do Monopads É Eu acho Que Deveríamos Lê-lo Também Esse Esse arquivo É Tudo Que Temos Sobre A Vítima Não É A Vítima Foi Rentaro Amami Não Diz Qual É O Talento Super Colegial Dele E Ela Estava Coberta Em Sangue Na Biblioteca A Aconte Acontecendo Então Eu acho Que Assumo Que Ele Não Seja Não É Mas se o Rentaro Não é o Mastermind Então quem é? Eu sei que é um pouco tarde Mas Ver isso É Torna tudo mais real O Rentaro Está mesmo Morto Isso é culpa Do Mastermind Ah O Mastermind Foi quem matou O Rentaro Mastermind Sinto muito Mas pode falar Sobre isso Que a Eden Por favor Nos explica O que está havendo E não poupe Nos detalhes Claro Eu explico Sweet E eu Explicamos A todo mundo Contamos Sobre a possibilidade Do Mastermind Estar escondido Entre nós E também falamos Sobre a armadilha Que fizemos Na biblioteca Para atraí-lo E que alguém Caiu nessa armadilha E nós viemos Na biblioteca Para checar E descobrimos O corpo Do Rentaro Ah é que está A armadilha Não envolvia Matar ninguém Entendo Então foi isso Que aconteceu Bom Eu não sabia Que vocês estavam Planejando isso Vocês usaram Minhas câmeras Modificadas Para essa porcaria Então Mas Por que foi que vocês Esconderam Um segredo Tão importante De nós Quando eles souberam Que um de nós Era o Mastermind Eles poderiam achar Que iríamos brigar Entre nós Foi por isso Que vocês sentiram Medo de contar Não é Sim Foi por isso Mas Mas Se tem câmeras Aqui Não seria mais fácil Solucionar o caso Com elas Ah cara Isso vai deixar Todos mais chatos O seu TED é o menor Das nossas preocupações Precisamos checar Essas câmeras agora O culpado Deve estar na foto Vai ser caso Encerrado Está legal então Deixa eu pegar Essas câmeras Chute rapidamente Foi em direção A todas as três câmeras Para Trazi-las a todo mundo Está tudo bem? Ok Eu as peguei Bem Eu estava Com dificuldade De remover A câmera que a Kairi colocou Ela estava cheia De fita adesiva Porque Bem é Você sabe Eu não queria Que a câmera caísse Já que ela estava Apontada para a prateleira Aqui Essas são as três câmeras Agora Só precisamos Revelar o filme E Permita-me fazer isso Uau Não tem nada Que a super colegial Empregada Não saiba fazer Não é Uau Eu ouvi tudo O que vocês disseram Se é o que precisam Deixa comigo Eu revelo as fotos Para que vocês Bastardos Possam focar Na investigação Porque vocês Vão ser punidos Isso seria Muito horrível Enha Não se intrometa Na nossa Mas ela me ignorou E foi em direção A Switch Pegar as câmeras deles Não Wait Shoot Eu sou forte Uma mulher sensual Não vença Vem se vestir Me Ei Devolva Não se preocupem Eu não Eu vou seguir Todas as regras Não vamos Adulterar Nada aqui Então Eu aviso a vocês Quando eu tiver Revelado Todas as fotos What the fuck Era só Espera Devolva Ah meu Deus Não adiantava Gritar com ela Monofene Foi embora Rápida como vento Ah lá vai ela Ah bocante Não Essa era uma Evidência muito importante Desculpa Eu Não fui Cuidadoso o suficiente Está tudo bem Ela disse que Só revelaria as fotos E nos traria de volta E ela disse Que Resseguiria as regras Então não tem Por que nos preocuparmos Com ela destruindo evidências Parece que não temos escolha A não ser acreditar nela É importante acreditar A tua nos mostra piedade Para aqueles que acreditam Ai meu Deus do céu Andy Que arredei Eu sei que você está preocupada Mas pode confiar em mim Nós só precisamos ser pacientes Não é isso Que está me preocupando Chuit Eu achei que Isso tudo estaria acabado Quando descobrêssemos a real Identidade do Mastermind Mas agora Só se tornou uma bagunça Maior ainda Uma bagunça Que nós temos que levar Até o fim Hey Kairi Eu tenho uma proposta Para você Está tudo bem Para você Se Nós trabalhássemos juntos Durante a trial Como estávamos fazendo Até agora Chuit Ai meu Deus Eles estão namorando Eu sei que Eu sou só um aprendiz Mas Eu acho que eu posso Te ajudar como um detetive Não Eu quero ajudá-la Mas é claro Com você ao meu lado Vai ser como ter Cem pessoas me ajudando Ai meu Deus Que fofo Obrigado Kairi Então Eu não ligo Para toda essa Melosidade aí Vamos só começar Logo com isso E Tendem levar isso a sério Tá legal As nossas vidas Estão em risco Precisa de muita Força mental Para você dizer isso Com tanta felicidade O que você acha? Antes de começarmos Gostaria de sugerir Para que não Investigássemos sozinhos Por que? Mas por que? Se nós deixarmos O culpado Sozinho Ele pode acabar Destruindo evidências Não é? Ah Quem é verdade? Já que ocuparam Um de nós Se cada um Observar o outro Então não terá Como esconder evidências Eu não tenho A intenção De sugerir isso Para que nós Criermos suspeitas Mas Não Isso foi muito Inteligente Kirumi Não é o tipo De coisa que eu Gosto de dizer Mas Eu acho que Não temos escolha Afinal Se não encontrarmos O culpado Nós seremos mortos É Nós temos Que fazer isso Quando expormos O Mastermind Nós vamos Conseguir escapar Nós vamos Sim Conseguir Fazer isso É Finalmente É a hora Da investigação Vamos lá Ahm Já faz um tempo Que eu não tenho Nenhum momento Assim de investigação Ahm Tem alguma Coisa aqui embaixo Ué Tem muita gente Aqui também Não Eu tô vendo os livros Em alta resolução Eu tô tipo Isso é muito suspeito Enfim Chute Hey Kairi Você se lembra Do que nós vimos Quando viemos aqui Sim Eu me lembro Nós vimos A estante se movendo Para se fechar Não é Ninguém Ninguém estava Tocando nela Então Como foi Que isso aconteceu Na verdade Isso deve ter a ver Com como os livros Funcionam Como as estantes Funcionam Na verdade Chute Moviu a estante Então Uau Está tudo bem? Dá só uma olhada Se nós largarmos a estante Por um momento Então ele largou a estante Depois de esperarmos Um pouco Oh Então ela fecha Automaticamente Interessante Ela se fechou Sozinha Hum Essa estante Parece funcionar De forma automática Ela se fecha Depois de um período De tempo O que faz Total sentido Se você parar Para pensar Se ela não se fechasse Sozinha Então você não conseguiria Colocar a prateleira No lugar Depois que você entrasse Entendo então A prateleira Se fecha sozinha Quando você Entra pela porta secreta Ok Mas espera Se a prateleira Se fecha sozinha Depois que você Entra pela porta Talvez então Esse seja o motivo Pelo qual a prateleira Se fechou Seja porque O Monster Mind Está escondido Por trás dessa porta Depois de matar O Rantaro Ele correu Para dentro da porta Isso é certamente Uma possibilidade Vamos checar agora Mas como nós vamos checar Se lembra da poeira No leitor de cartões Oh Sweet moveu A prateleira De novo Para poder revelar A porta Mas como que uma pessoa Pode estar aí dentro Se todos nós Estamos aqui Ok Vejamos Vamos em direção Ao leitor de cartões Para ver se tinha poeira Aí Hã? A poeira ainda está aí Você está certo Parece então Parece então Que o leitor de cartões Não foi mesmo usado O que significa Que o Monster Mind Não está aqui dentro Mas e se o Monster Mind Colocou a poeira De novo Depois que ele usou O leitor de cartões Mano Não É impossível Não Não Eu me lembro exatamente De onde eu coloquei A poeira E ela não se moveu Nenhum centímetro Ok Eu acho que é seguro Assumir que o Monster Mind Não passou por essa porta Então Aquela pessoa Que moveu essa porta Foi O próprio Rantara? Não Eu não posso dizer Com certeza Nós precisamos Investigar mais E esperar por aquelas fotos Existe uma chance De que outra pessoa Possa estar escondida aqui Você diz aqui Na biblioteca Bem Eu ainda acho Que o Monster Mind É ocupado Então nós precisamos Encontrar Mais pistas Que possam nos conectar Com o Monster Mind Nós iremos acabar Com esse jogo da morte Não importa como Qual é a do Switch? Enfim Ah Enquanto é isso daqui Próximo do corpo Eu tenho quase certeza Que não precisamos Que eu não precise dizer Isso mais Vamos investigar O corpo do Rantara Sim Se quisermos encontrar Pistole Nós precisamos Fazer isso Mas se for coisa demais Pra você Você não precisa Tá legal Que a Eire Não Não, tá tudo bem Eu consigo A Eire é demais Ela consegue Switch A minha mente Estava pronta E eu estava Indo em direção Ao corpo do Rantara Oh, shit Isso deve ser difícil A última vez Que eu vi o Rantara Ele estava vivo E muito bem Por que o Rantara Morreu aqui Ah Como assim Você O que você quer dizer Como morreu aqui Lembre-se Digo O Rantara foi que moveu A prateleira Ah É verdade Ele está afastado Da prateleira Significa que Ele teria que vir Até aqui Depois que ele moveu A prateleira Mas não foi O que aconteceu Ele se moveu Distante da porta Para esse ponto Por que ele faria isso? E não há sinal Nenhum de sangue No caminho pra cá Então Isso não faz O menor sentido What the fuck Are you okay? Você está bem Você parece pálida A Eire Embora Não ache Que isso seja normal Nós estamos Investigando o corpo Afinal O corpo de alguém Que estava vivo E falando conosco Há pouco tempo atrás Não Não Está tudo bem É sério Nós só temos que fazer O nosso melhor Não só pelo bem Do Rantara Mas Para que possamos Vingá-lo também E Para que possamos Proteger a todos Nós temos que derrotar A Mastermind Aquele que está Orquestrando Tudo isso Hey Ahm Kyrie Eu vou te ajudar Não importa como Eu irei te ajudar Com as minhas investigações Eu sou Uma espécie de detetive Afinal Ai meu Deus Uma espécie? Você é um detetive Se lembra? Ah Ok Claro Tá legal Chega do Switch Sendo super modesto E Vamos analisar isso Tá Então obviamente O sangue Oi Hã? Isso é Normal Ah ok Acho que não tem nada Ali para a gente investigar Ah É só o corpo do Rantaro e a bola Tem mais nada para cá Então acho que aquilo não era nada Afinal Aquele espacinho ali É É estranho Não faz sentido nenhum Mas tudo bem Rantaro Eu acho que nós precisamos examinar o corpo dele Mas Eu não sei para onde começar Está tudo bem Eu Eu posso fazer isso O Switch não mostrava hesitação E começou a examinar o corpo do Rantaro Ok Essa é a parte agora Pessoal Ah Tem um pouco de sangue na cabeça dele E parece que a ferida foi bem profunda Ela é consistente com O impacto Da bola Não parece que tem nenhum outro ferimento Então o arquivo Monokuma parece estar preciso Então Nós podemos confiar no arquivo Monokuma Ok Sim Pelo menos por enquanto Switch então Colocou as mãos no bolso do Rantaro Ah Pera O que você está fazendo? Eu só estou checando O que ele tem no bolso Isso pode ser alguma pista Se formos fazer isso Nós temos que investigar Totalmente o corpo dele Eu disse que iria te ajudar Afinal Hum Como você pode dizer uma coisa dessas Tão confiante Baca Coleca Aide Recomponha-se Meu Deus Ela está super caidinha pelo Switch O Rantaro tinha com ele A chave do seu quarto E o Handbook Do Monopad O Monopad Definitivamente É dele Exatamente o mesmo modelo Que o nosso Ele não tinha O cartão de acesso Para essa sala De que ele não é o Mastermind Era o que eu estava pensando Mas Não Ele não tinha Então O Rantaro Realmente não é o Mastermind Se ele fosse o Mastermind Então Ele Não viria para cá Sem o cartão chave Para essa sala Então Com tudo que sabemos agora Essa é a maior possibilidade Que nós temos De que ele não é o Mastermind Por que o Rantaro Veio para cá Se ele não era o Mastermind Isso é bem esquisito mesmo Cara Mas tipo É um lugar aberto Não quer dizer Que é impossível De ele vir para cá Uma bola toda desanguentada Essa bola Será que ela era? É É Definitivamente é a bola Do primeiro andar Do Storage Do Do armazém Ela está coberta de sangue também É ela a arma do crime Não é? Eu não estou vendo mais nada Que possa ter sido usada aqui Ela é tão pesada Que Precisaria de alguém muito forte Para usá-la como uma arma Alguém muito forte Gonta? Não Não é possível Não Eu não quero suspeitar o Gonta É impossível ser o Gonta Seria um puta Para o Last Twist Mas não Kairi Você está bem? Nós Terminamos de investigar o corpo Vamos sair daqui agora Tudo bem? É Me desculpa X Pelo amor de Deus Abraça essa garota Casa com ela Põe um anel No dedo dela Tem uma coisa me incomodando ainda Oh, droga Foi sem querer isso Por que o Rantaro Veio para a biblioteca Afinal? Parece que Ele não é o Mastermind Então Que outro motivo Ele teria para vir para cá? Eu acho que Pode ter alguma coisa a ver Com o que o Rantaro Mencionou mais cedo Sobre não ter nada a ver Com Vencer o jogo Mas sim acabar com ele Né? Ah Esse era o seu verdadeiro objetivo Pois é Esse seria o motivo De ele ter ido lá Sozinho Acabar com esse jogo Então é possível que Ele tenha reparado Nessa porta secreta Na biblioteca Assim como nós O que? Ele pode ter chegado Na mesma conclusão Que chegamos Que o Mastermind Viria para cá É Tá dizendo que Ele teve a mesma ideia Que a gente Não Ele deveria ter nos contado Nós Poderíamos ter Trabalhado juntos Eu então me ajoelhei no chão Segurando todo o peso Da frustração Que eu estava sentindo No momento Não Ele provavelmente Não iria nos contar Porque seria arriscado Como você disse Ele suspeitava De todo mundo Eu tenho você Caírei Mas O Rantaro Não tinha ninguém Com quem ele podia confiar Hum Essa pode ser A única diferença Entre Eu e ele Quando ele disse isso Ele me ofereceu a mão Eu segurei na sua mão Firmemente Ele me puxou Até eu ficar de pé Ai meu Deus Que fofo Eu não deveria estar falando isso agora Mas Carreirei Vamos Não podemos perder tempo aqui agora Desculpa gente Eu estou muito Chipando eles Você não vai desistir Vai Você Vai salvar a todos Chuichi Ele está certo Eu não posso desistir Agora Obrigada Eu Eu sinto que eu posso Confiar em você Ainda mais agora O Chuichi estava certo Não podemos desistir Até acabar Eu não posso Ficar deprimida Para sempre Eu tenho que ajudar A todos A sair daqui Nós temos que Continuar investigando Temos que Encontrar Mastermind Tá legal Então Vamos nessa Ah esse cara Que eu usei Para reorganizar Os livros Na estante Não tem nada Fora do comum Aqui Ok Então Descarta ela Ah Já vimos isso Tem aqui o Rumi Eu posso falar com o Rumi Mas Eu já investiguei Essa parte Vamos falar com a Kirumi Por que será que O culpado Não aceitou O bônus De primeira morte O que O culpado Deve ter matado Para sobreviver Então é estranho Ele não ter aceitado Isso É verdade Eu me pergunto Por que ele Não aceitou Isso é verdade Eu acho que tem Muitas possibilidades Mas O pior dos cenários É Que o culpado Tem o objetivo De ver todos nós Morrermos Isso seria loucura Seria uma coisa Que o Nag Faria Todos nós Explicaria Por que ele Recusou Sobreviver Em troca Da class Trial Mas Isso não parece Um pouco Estranho Para você Bem Se o culpado For o Mastermind Então certamente É plausível Plausível Palavra difícil Bem É verdade Matar a todos nós Parece algo Que o Mastermind Faria Então nós não podemos Perder a batalha Mesmo que Estejamos no caminho De pedras Precisamos encontrar Uma saída Ok Nenhuma trofobolos Com ela E quanto a você Ryoma Bem Bem Digo eu Se você é o Super Detetive Então você já deve Fazer uma ideia De quem é o culpado Certo O que? Então me diga Quem você pensa Que ele é Eu não ligo Se for só um chute Oh Eu Eu também quero saber Oh Desculpa Eu não posso dizer ainda Oh Então você sabe já Quer dizer Acha Mas tem alguém Que você está suspeito Não é? Tem que ter Oh Oh Jesus Mas você está com medo Dis Está com medo De suspeitar Dessa pessoa Não está É isso que parece Para mim Mas Com as coisas Do jeito que elas estão Eu Acho melhor Que você não se espete De ninguém Não é? Eu acho que é isso Que ele está pensando Deixe-me só te avisar Deixe-me só te avisar uma coisa O jeito que o mundo funciona É que aquele quem fala Vence A verdade pode facilmente Ser manipulada Ele tem um ponto Para conseguirmos Arrumar a verdade Você precisa Ser ainda mais forte Como assim? Be careful Digo Os testemunhos Sem evidências Não são tão fortes Então tome cuidado O que ele está querendo Dizer com isso Meu Deus Você é suspeito Ryoma Já estou escrevendo Aqui no meu caderninho Suspeito Eu tenho que falar Com essas garotas Eu não quero falar Com elas Oh Tem mais coisa aqui Pera Tem essa estante Aqui na frente Do Ryoma Tem aquela ali Que eu já investiguei Vamos ver A queda por A estante Que se move Ela está fechada Agora Vocês Colocaram Um sistema de segurança Em cima da prateleira Não foi? Sim Deixa eu checá-lo Sistema de segurança Não, né? Sistema de sensor De segurança De sensor Switch então Subiu na escada E foi olhar Atrás do sensor Ele está aqui Eu deveria Ser loucura agora Você pode Removê-lo Mas Isso não vai Ativar o sistema Não Não Está tudo bem Eu já desliguei ele Então você pode Desligá-lo Sim Eu fiz questão De desligá-lo Quando estava Descendo para cá Eu achei que o Master Marte poderia Se assustar Se ele estivesse Aqui dentro Então É Entendo É bem inteligente Faz sentido Ele não iria querer Que o Master Marte Fosse fugir Daqui Correndo Tá Vou ter essa prateleira Aqui Tem alguma coisa Importante nela Muitos livros Estão aqui Nessa prateleira Arranjados De formas Comuns Não parece que Tem nada Que mudaram Desde que a gente Instalou as câmeras Os livros Que você colocou Ali em cima Empilhados Eles também Não se moveram Ah Esses livros Eu coloquei Para poder impedir A passagem Pelo Duto de gás De vento É Eles nem foram Movidos também Tá Então Tá tudo do jeito Que tava Desde que a gente Saiu daqui Ah Uh Pera Ué O Duto Tá ali Hã Os livros Não deveriam Tá tapando ele E ele tá Sem a grade Também O Duto Tá aberto Bom Fui eu quem tirou A tampa Ah é verdade Desculpa Eu esqueci disso E nós Ficamos de olho Lá na sala Para ver se alguém Passava Então Eu não acho que o culpado Tenha passado por ela Por esse Duto É É verdade É Mas Qual o sentido Dos livros Estarem ali Eles não deviam Tá tapando O Duto Eu perdi Alguma coisa Alguma explicação Ah Oh Tem a porta Aqui também Caramba Cara Tem muita coisa Tem essa porta Aqui No final Do corredor Que É a que leva Pro caminho No fundo Das escadas Eu falei tudo errado Agora Desculpa Falando nisso Tá vendo Essa porta Ela abre Se você correr Com ela Ok Ah Sim Assim Com qualquer porta Cairei Você acha que o Rantaro Passou por essa porta O que ela disse Aquilo da porta abrir Se você correr Com ela É óbvio Que ela Eu não tenho certeza Mas as fotos Podem dizer isso É Você tem razão Acho que temos Que esperar É Tá bom Não tem jeito Eu vou ter que Eu vou ter que Falar com as garotas Ai Smug Eu não sei Quem matou o Rantaro Mas É a culpa Do Monocuma Que isso aconteceu Porque ele nos colocou Pressão Então Isso aconteceu O motivo Que nos fez Nos separarem Aquela música Tão estranha É cara Essa música Foi bizarra Ele tocou Aquela música Num volume Tão alto Que nos deixou Desesperados E com vontade De matar Tá calmo Com vontade De matar Que Ok É Aquilo era terrível Estava ficando louco Eu acredito que alguém Se sentiu pressionado E acabou matando o Rantaro É toda culpa Do Monocuma É Enfim Nós Temos que parar No Mastermind A qualquer custo Impedir que Nada mais Desses assassinatos Aconteçam Mas temos que Conseguir isso Chuit Tá tudo bem Certo Conseguimos uma Trophy Bullet E quanto a você Mew Não fala comigo Seu pênis pequeno Eu já tô muito Ocupada aqui What the fuck Eu nem tenho Um pênis A Mew Continuou me ignorando Enquanto ela Estava mexendo Com o controle Ah Que controle é esse? Ah Duh É um Prony Ah Um Prony? Ah Um Eu Não quero me Entrometer Na conversa Mas Você não Quis dizer Um drone? O jeito Como eu Coloquei Entrometendo A conversa Em inglês O Deus Adoraria Que isso Acontecesse Literalmente Ah Se fosse Um Prony Seria uma Equipe Com Gengenions Na aliança Que destruiria A humanidade Eu não entendi Uma palavra Do que ela disse Eu não faço ideia Da que ela tá falando É Nem eu Espera um segundo Esse controle É Agora Agora você Viu Cabeça De Queijo Pau De Queijo Enfim Ela riu E apontou Pro que estava Em cima Dela Uou Feast Os olhos Na Criação De Uma Gorgeous Girl Genius Mio Irumah Ah É Um drone Isso é muito legal Mas Você só pegou Esses armazéns Não foi Eu te disse Isso é um drone Se fosse um drone Ele estaria Leitando Um peco De monstros Eu não entendi Quando você Tinha tempo Para fazer isso Eu Fiquei Fiquei Depois De Tinha Câmeras Que você Passei Então Eu modifico Esse planeio R.C. Plane Oh Você modificou Então O que? Você pintou Ele de cinza Eu Até Deixei Com uma câmera Então Vai dar Fotografias Perfeitas Aerial De Daí Eu Usarei as fotos Como referência Para Um plano de Pelo Para ajudar A investigação Ok Eu Retiro Tudo Que disse Você Demais Garota De Daí Eu De 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 Legal A Miú É Demais Então Ela consegue Tirar Fotos Do Céu Ou Melhor Do Ar Isso É Incrível Tenho Certeza Que Isso Vai Nos Ajudar Na Investigação O Problema É Que Eu Não Estou Acostumada A Mexer Com Isso Então Eu Não Sei Controlar Ele Tirar Fotos Ao Mesmo Tempo Você Devia Se Apressar A Investigação Vai Acabar Logo Eu Não Posso Fazer Nada Contra Isso Teta Pequena Cala Boca WTF Eu Já Disse Mil Vezes Eu Tenho Que Recusar Isso Não É Possível WTF Ela Tudo Menos Cala Boca Os Meus Peitos São Muito Melhores Do Que Suas Tetas De Vaca Caídas A Próxima Ser Assassinada Vai Ser A Caída Pela Miú Teta De Vaca Meu Deus Cara Você Se faz De Valentona Mas Quando Alguém Se põe Contra Você Você Não Aguenta Pressão Bem Analisado Tzumugi Bem Analisado Mano Caramba Cara Não Essa Foi Toma Cara Toma Mil Tá Bom Não é Possível O globo Deve ser A última Coisa O globo Foi O assassino Não Não Foi O que Tá faltando Aqui Meu Deus Ah A porta Talvez A porta Era isso É a porta Da frente Que leva direto Para as escadas Do porão Nós Passamos por ela Quando encontramos O corpo Do Rontaru Nós entramos Pela biblioteca Através dessa porta Junto com o Katwi A tempo É Nós Vimos a Prateleira Se fechando Quando nós Corremos aqui Para entrar Isso É verdade E encontramos O corpo Do Rontaru Bem atrás Das prateleiras Eu me pergunto Se o Rontaru Entrou pela mesma porta Que nós Talvez o Mastermind Tenha Entrado Também Isso Quando Vermos As fotos Depois que O Monocob Revelarem elas Nós Teremos Uma ideia Melhor É Eu acho Que tudo Que podemos Fazer É esperar Não é É Cara Que saco É toda hora Isso Não importa O que a gente Descubra A gente tem Que esperar Pelas fotos De qualquer forma Eu acho Que terminamos De investigar A biblioteca Por hora Finalmente Né Nossa Mas Nós Não sabemos De nada Ainda Eu sinto Como se Não tivesse Não chegaram Perto Do Mastermind Ainda As evidências Mais importantes Que vamos conseguir Serão as fotos Quando pusermos As mãos nelas Mas de novo Não dá pra dizer Nada Por enquanto Vamos só Continuar Investigando Continuar Investigando Sim Nós Nós Precisamos Coletar Alguns Alibis Precisamos Verificar O que todos Estavam fazendo Durante o tempo Que o Rantaro Estava morto É Isso É Isso é um pouco Estranho Porque ele ainda Tá morto Mas Nesse caso Aqueles que nós Temos que fazer As perguntas Quem seriam As seis pessoas Que Desceram No porão Junto com o Rantaro Kaito Kaito Gonta Maki Tenko Enji E Himiko Vamos falar Com eles Primeiro Quer ver Que vai ser Não vai ser Nenhum deles Eles devem ter Ir até a sala De jogos Junto com o Rantaro Vamos perguntar Pra eles O que aconteceu Ok Vamos encontrá-los Por hora Vamos até a sala De jogos Legal Então vamos lá Meu Deus Pessoal Fiquem aqui Continuem brincando Com o drone da Miu Eu e o Switch Cuidamos disso Minha nossa Bom A gente tem muito Pra investigar Mas pessoal Agora nós vamos Atrás dos álibis E no próximo episódio De Dengarompa V3 Killing Harmony Nós iremos entrar No salão de jogos Então até mais Tchau 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 Tchau